Eu já lavei o meu carro, regulei só Já tá tudo preparado, vento grego é bom Menina, fica à vontade, entre e faça festa Me liga mais tarde Vou adorar, vou nessa casa Me liga mais tarde, tem balada Quero com que você, com a drogada, dançar Olá, até o sombra e a casa Me liga mais tarde, tem balada Quero com que você, com a drogada, dançar Olá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E já vou namorar Gata meniga, mas tá sem balada Quero cantir com você na madrugada dançar Até o sol ganhar Gata meniga, mas tá sem balada Quero cantir com você na madrugada dançar E hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você